Sou pastora da igreja lesbiteriana e a igreja lesbiteriana, vou começar assim, é um espaço que pauta o afeto e a informação como tecnologia de sobrevivência para pessoas lesbiterianas. Por que isso? Porque a gente entende que numa sociedade patriarcal o G dessa comunidade toda ainda é muito visibilizado e a gente precisa ouvir as demandas e as pautas das pessoas lesbiterianas. Então, não me importa se você é crente, se você é católico, umbandista, macumbeiro, Hare Krishna ou budista, eu quero saber se você acredita na emancipação social, política e afetiva de pessoas lesbiterianas, pretas, indígenas, originárias, como um avanço social. Se você acredita que por uma sociedade melhor as pessoas LGBTI a mais precisam ter os mesmos direitos que você, precisam ter os mesmos acessos, a mesma qualidade de vida, acesso ao afeto, acesso à sociabilização, então você faz parte dessa igreja. Não me importa qual sua orientação sexual, sejam todos muito bem-vindos. A explicação disso daqui é uma só, né? Pegou um pedaço de cocô de vaca que estava na arca, deixou estocado durante todos esses milhares de anos, dobrou uma casca da arca também, que estava podre, botou fogo e fumou. Só pode, né? Ou demônio. Obrigado.